Hello, full time! How are you guys? Are you ok? I hope so. Espero que vocês estejam bem. Guys, spring is here. A primavera chegou. Do you know anything about spring? Vocês sabem alguma coisa sobre a primavera? No? Spring is one of the four seasons and comes after winter and before summer. A primavera é uma das quatro estações, né? E ela vem depois do inverno e antes do verão. Here in Brazil, it usually starts around September. I don't remember the day. September 22, 21. Começa, a primavera começa aqui no Brasil lá para setembro, né? No dia 21, lá para o dia 22. And the days get longer and brighter. Os dias parecem durar um pouquinho mais, né? E eles são mais claros. Many animals give birth in springs, such as ducks, cows and birds. Alguns animais, eles nascem durante a primavera. Vocês sabiam disso? Ah, did you know that? Now you know. And some animals, for example, bears, they start to wake up from their hibernation. Eles acordam, né? Os ursos hibernam. Então, durante a primavera, eles acordam. Yes, yes, yes. They say that April brings the flowers. September is the month that we can see flowers. Not September. September because here it starts the spring. Mas durante a primavera, a gente pode ver flores. Muitas flores, muitas flores. E a gente está precisando, né? De uma vida melhor, de um começo, depois de tudo que a gente tem passado. And how about you, guys? What spring means to you? O que a primavera significa para vocês? You can write or you can draw. Desenha ou escreve aqui um comentário, tá bom? Bye, guys. See you later.